Vamos dialogar? Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido falar um japonês negro. E após a abertura dos Jogos Olímpicos do Japão, essa questão foi levantada. E essa é uma desinformação massiva. Acredito que mais de 99% das pessoas não tenham esse conhecimento também. Você, por acaso, conhecia? E o que é mais interessante nessa história é que no próprio Japão, ela é considerada mestiça e não japonesa. Desde quando mestiço é nacionalidade. Ela pode ser mestiça, mas se nasceu no Japão, ela é japonesa. Nós, brasileiros, somos mestiços, miscigenados com todas as etnias possíveis. Mesmo assim, somos brasileiros. E a partir desse contexto, eu cheguei na conclusão do óbvio. Existem negros asiáticos, europeus, americanos. Quando a pele de ninguém deve definir status, localidade, economia, religião. A Naomi, modelo, ela é europeia. A Beyoncé, cantora, ela é americana. Elas são negras e não são africanas. E esse meio é bastante confuso também quando as pessoas falam que existe apropriação cultural. Quando você coloca trança, quando você mexe no cabelo com dread. Uma pessoa branca que não é uma pessoa negra. Me veio um questionamento. E os vikings? Eles não usavam tranças? Eles não usavam dreads? Esse também é um questionamento que vocês podem debater aqui embaixo. Para a gente trocar essas informações. Eu acho que vai ser rico para todos. Osaki é negra em um país que considera não ter cidadãos negros. Por isso a presença dela foi tão importante para acender a tocha olímpica no Japão. Durante algumas pesquisas eu vi um site que tem várias informações. E uma delas aqui me chamou a atenção. Foi o seguinte. Alguns estudantes já foram forçadas a atingir o cabelo de preto para manter um padrão na escola. Em locais como empresas e escolas, os japoneses são incentivados a não ser diferentes uns dos outros. Existe até um ditado que o prego que se destaca será martelado. E me disseram que o Japão é um país com educação de alto nível. E com um sistema super moderno. Mas o preconceito faz parte da educação? Preconceito combina com modernidade? E esse vídeo eu fiz mesmo para um autoconhecimento, para uma pesquisa. E claro que a partir dele nós vamos debater, nós vamos conversar. Vão aparecer pessoas mais esclarecidas aqui nos comentários. E a gente vai fluindo essa conversa. E é uma grande oportunidade de aprendizado. Tanto para mim, quanto para as pessoas que estão chegando agora no canal também. Esse foi o tema rápido de hoje para a gente levantar as questões para serem discutidas. E você pode contribuir bastante. Eu vos apresento o tema e vamos discutir aqui embaixo. Vamos dialogar?